Estamos de volta, eu quero mandar um beijo mais que especial para o Josemar Antunes, que é o nosso repórter do Portal em Tempo e sempre fica antenado com a gente aqui na redação e trocando informações. Foi aniversário dele ontem. Josemar, muito obrigada, viu, por tudo e feliz aniversário. Enquanto o Josemar comemora, eu vou te dando uma dica. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso. E toda semana logo também, porque todo dia a gente tem esse momento gostoso aqui no programa, né? Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita aí que vai ao supermercado fazer as compras e não deixa de incluir na sua lista, não dorme no ponto não, hein? Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio e tem gente aqui na redação que come também no meio da tarde, viu? E tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, viu? São perfeitos para acabar com aquela fome no fim da tarde, que já está acabando os pedidos de trabalho, tem que dar aquela arrematada. Os amanteigados são perfeitos. Tem os wafers também, que por si só já são incríveis e ainda dão aquele toque especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, gente, não tem igual. Eles são crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino, hein? Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca, minha gente. Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 34 minutos pela linha direta do programa da Comunidade. Tem telespectador ao telefone para falar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? É o João Nascimento, Amaral. Seu João fala de onde, seu João? Amaral, é o seguinte, eu sou um morador do Ramal São João. Eu tenho uma casa em Manaus e tenho um sítio no Carreiro Castanho. Ramal São João fica na altura de que quilômetro da BR319? 82. 82? É. O que está acontecendo por lá? Amaral, é o seguinte, Amaral, se você vê, Amaral, nós estamos estragando mandioca, macaxeira. Nós temos muita mandioca, macaxeira, banana, Amaral. Nós fomos com o prefeito do Castanho. O prefeito prometeu um trator de esteira para nós no ano passado. Não fez. Amaral, ajude nós. Eu queria que você marcasse com o governador, que eu vou trazer uma equipe do meu ramal. Nós estamos, são 4 quilômetros só de ramal, que nós fizemos a manual. Nós estamos estragando produção. Eu queria que você marcasse com o governador. O pessoal, todo mundo lá, Amaral, está confiando que você vai ajudar nós. Agora a água secou, por nós pegar um trator de esteira para fazer o nosso varador, por nós tirar a nossa produção que nós estamos estragando. Ô, seu João, tire uma dúvida aqui minha, rapidamente. O prefeito Hamilton Vilar já determinou alguma patrulha mecanizada para trabalhar no ramal? Ou determinou isso e esqueceu? Como é que está essa situação? Foi o ano passado, nós fomos lá, cantava cego. Ele chegou lá e te garantiu. Você tem macaxeira, eu mando o trator para ir fazer. Marcou o dia, Amaral, até hoje ele não mandou. Me diga outra coisa, tem quantos produtores rurais lá no ramal? Amaral, é o seguinte. Lá sem muito morador, mas o único ramal que tem produção é o nosso ramal. Está aqui, andando três quilômetros, não tem nada, mas passou. O nosso ramal é uma vicinal, lá tem mais ou menos dez produtores. Se você ver, Amaral, se você quiser fazer uma reportagem, eu levo você lá para você ver, Amaral. A estragação de farinha, macaxeira e ninguém ajuda nós. Amaral, por favor, ajude nós. Obrigado, seu João, pela participação. Olha, isso é muito sério, viu? E em um momento importante para o Amazonas, em que o governo do Estado faz um investimento estratégico chamado Plano Safra. O Plano Safra tem como objetivo chegar a essas comunidades e evitar prioritariamente que se perca a produção. Nós estamos falando do trabalho, do suor, do produtor rural, do homem do campo aqui do Estado do Amazonas, que já para plantar e colher é tão difícil. Imagina, do ponto de vista estratégico, escoar a produção da macaxeira, por exemplo. Marcelo Asmar, queria que você entrasse nesse diálogo, porque é importante a gente falar disso. Tem ano, aqui na Manaus Moderna, que a saca de 60 quilos da nossa macaxeira, ela chega a 120 reais, porque falta. Mas não falta porque a gente não produz, não é isso. Falta porque a gente não tem mecanismos para escoar a produção e prova disso. É o que o seu João acabou de falar com a gente aqui pelo telefone, que acontece na Vicinal, onde ele e muitos outros agricultores produzem lá no Careiro Castanho. E que por falta de uma máquina, uma máquina, sabe um trator de esteira, um D8 ou um D6, para fazer uma raspagem ali e melhorar só o acesso, eles não conseguem retirar a produção. É um absurdo isso. Amaral, olha só, a gente ouve essa notícia aqui e ouve com muita tristeza, porque pelo menos aí no meu caso, você já está aqui à frente do programa há seis anos, eu estou aqui há três e a gente trabalhando junto aqui todos os dias e todos os dias batendo na mesma tecla. Essa atenção, que esses produtores rurais que precisam disso para poder sobreviver e sustentar a sua família, essa atenção que não é dada para eles. Olha só que situação. O produtor rural vai lá, sabe que é um trabalho já extenuante, porque tem que trabalhar no sol, porque não pensa de, ah, está sol, aí vou esperar isso. Não, tem hora para acordar, tem hora para fazer lá o trabalho na terra, tem hora para colher. E imagina eles empacarem no escoamento dessa produção. Isso é uma tristeza. A gente traz isso com muita tristeza e reclamando realmente, pedindo aos poderes públicos que tomem atenção com relação a isso. E mais, estamos num momento de crise, sim. Estamos num momento de contenção de despesas. Estamos num momento de economia para ver se a gente consegue sair dessa situação em que o Brasil inteiro se encontra, não só o Amazonas, mas existe determinados investimentos que não podem parar e que não podem deixar de acontecer justamente pela necessidade que essas pessoas têm em escoar a sua mercadoria, Amaral. A gente não pode deixar de investir, na verdade, Márcia Lasmar, é na valorosa condição de trabalho do homem do campo, como o seu João. Parabéns, seu João. O senhor é trabalhador, o senhor vem a um veículo de TV para falar exatamente que o senhor quer trabalhar ainda mais, muito mais do que já trabalha. E, para isso, merece ter as condições para realizar o seu trabalho. E quanto a convite, seu João, vou fazer o convite lá para o governador. Se ele quiser ir, inclusive, no meu jipinho, está as ordens, viu? É 4x4, chega lá onde o senhor planta a sua mandioca tranquilamente. Vou fazer o convite para ele, viu? São 11 horas e 39 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade, dessa vez, trazer destaque de polícia. Coloca a foto para mim desse artista aqui na tela. Agora, foto de um artista na tela, por favor, Gesiel. Esse camarada aqui quis fazer as vias de Patrick Swayze, não é isso, Márcia Lasmar? Ele quis ser o... O Sam, do gosto, é o Sam. Qual é o nome dele? Sam. É o Sam? É, é o Sam. O Sam atravessava paredes, Márcia Lasmar? Atravessava paredes. Coloca a foto aí, Gesiel, por favor, para mim. Atravessava paredes. Ah, não é o Gesiel, é o seu Cristiano Loureiro. O seu Cristiano Loureiro está de volta, 10 quilos mais gordo, diz ele que aproveitou tudo lá. Nos rodízios. Agora, olha só, primeiro o artista, diretor. Esse aqui é o protagonista de uma cena de Ghost, do outro lado da vida. É o Steve Alecrim Alstin. Mas eu vou dar o nome mais americanizado. Steven Alecrim. Alecrim Alstin. Alstin. Pronto. O Steve quis fazer o papel do Sam, do Ghost. Coloca aí a cena. Solta a cena. Eita. Rapaz, volta essa cena aí e coloca no geral. Esse pessoal é o bicho, olha. Volta essa cena e bota no geral, que é para o meu telespectador ver. Eita, beleza. Mágico. Mas o Sam, caro telespectador, ele atravessa a parede, porque isso aqui é cinema, né? Ele era um fantasma bom de coração. O problema, volta lá para o Steven, volta lá para o Steven. O problema é que o Steven não, o Steven é um agressor. O Steven é do mal. Agrediu uma mulher, Marcelas Mar, e depois quis varar a parede da delegacia da mulher. Imagine só essa situação, Marcelas Mar. Eu imagino, Amaral, eu imagino que ele se deu foi muito mal. Porque não dá para fugir quando você está errado, né? Melhor é botar o rabinho entre as pernas e segurar a onda. E a gente vai saber direitinho o que aconteceu com o Sam Austin, né? Porque o Juscelio Paiva, o nosso repórter, vai trazer as informações porque o Steven Austin não estava morto. Ele tentou atravessar a parede e se deu mal. Juscelio Paiva na tela. Steven Alecrim foi detido no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, depois de agredir a ex-mulher dele. De acordo com a polícia civil, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Eles participavam de uma festa em família quando Steve tentou reatar o relacionamento que haviam terminado há três meses como a ex-companheira, um auxiliar de serviços gerais de 32 anos, não aceitou e ele começou a agredi-la. Os familiares ainda interviram na briga e acionaram a polícia militar. O homem foi conduzido até a delegacia aparentemente embriagado e tentou fugir, se atirando contra o vidro da delegacia, conforme explicou a delegada Andréia Nascimento. Na verdade, o Steven estava sendo apresentado numa situação de flagrante por agressão à sua ex-companheira. Ele havia agredido fisicamente, com puxões de cabelo, derrubado ela ao chão e por ameaçá-la também de morte. No momento da apresentação dele, ele já veio apresentando um comportamento bem agressivo dentro da viatura. Os policiais militares precisaram parar o carro, a viatura, para poder contê-lo, que ele estava tentando até se enforcar com o cordão da própria bermuda. E aqui na delegacia, no momento da apresentação, ele se jogou mesmo contra o vidro. A princípio nós achávamos que ele não tinha visto o vidro, mas não, foi com a intenção mesmo de se machucar. As lesões dele foram leves, eles simplesmente houveram apenas escoriações, mas o dano ao patrimônio aí ficou configurado porque ele quebrou ali uma parte inteira do vidro da delegacia. Foi estipulada uma fiança no valor de 3.150 reais. Como Steve não pagou, ele foi encaminhado à cadeia pública no centro de Manaus. Na saída dele, visivelmente arrependido, ele chorou. É pra acabar, né? Olha, a gente vê essa situação toda aí, tem o ar da graça, mas é uma tristeza porque ele agrediu a mulher. Agora, se todo homem insatisfeito com o término de um namoro, resolver e partir pra peia pra poder voltar o relacionamento, aí não dá pra ser não, né? Ele tentou se matar com o cordão da bermuda, Marau, acho que é pra aparecer, porque dentro da viatura ele não ia conseguir isso fazer, não ia conseguir fazer isso, claro, não ia. Acho que a essa altura do campeonato aí a bebida já tava passando efeito e ele já tava caindo em si e vendo o resultado das ações dele, né? Ele tentou atravessar a parede, a parede, o vidro quebrou, descobriu que ele não era fantasma, que ele era de carne e osso e agora vai preso e já tá na cadeia pública. Caiu a casa, caiu o vidro, caiu aí se ele tinha antecedente ou se ele não tinha, porque agora ele tá respondendo dois processos. É importante que se diga isso. Ele tá respondendo pela agressão contra a mulher e pela lei Maria da Peia e tá respondendo dano ao patrimônio público, porque ele quis dar uma de gosto, Marau. Agora, olha só, essa imagem aqui do Steve, eu espero que realmente ela traduza a realidade, não seja ceninha, não seja drama, que seja realmente verdadeiro esse arrependimento, porque se ele está arrependido, ele vai cumprir a pena pelo crime que cometeu e quando ele sair daí, nunca mais na vida, nunca mais da vida, ele vai querer bater em mulher. É o que eu realmente espero, é o que eu realmente espero que aconteça com o Steve depois de toda essa situação em que ele quis fazer as vias lá do Sam, do Ghost, do outro lado da vida e que não deu muito certo. Por isso, talvez ele esteja chorando e chorando. Porque o Sam, Marcelo Asmar, sabe por que ele conseguia atravessar a parede? Porque ele era bom. Ele era bom, ele tinha um coração bom. Viu, Steve? Se você for bom de coração, nunca mais bater em mulher, quem sabe numa próxima você consiga atravessar a parede. Quem sabe numa próxima ele nem vai pra dar a garra. Dessa vez, a tentativa falhou. 11 horas e 45 minutos, vamos a Parintins, Marcelo Asmar. Vamos trazer informações de lá. Amaral, que a gente quer saber como é que foi o fim de semana. E o nosso correspondente lá em Parintins, nosso queridíssimo Tadeu de Souza, vai trazer pra gente as últimas ocorrências no sábado e domingo lá de Parintins. Tadeu, olá. Márcia, Amaral, amigos do Agora, estamos chegando com as informações da Ilha Tupi da Marana. E, Amaral, Márcia, a informação de Parintins é triste. Um homicídio aqui na cidade de Parintins, tendo como vítima Marivaldo Jorge da Silva Carneiro, de 39 anos. Ele era conhecido na comunidade gay como Flor e foi morto, foi encontrado, seu corpo foi encontrado neste final de semana. Na tela do Agora. Marivaldo Jorge da Silva Carneiro, de 39 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, foi encontrado morto na manhã de ontem num terreno situado no final da Rua Maués, próximo à Associação Comercial, Zona Leste da cidade. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando do Tenente Ricardo Vianas, chegou ao local para dar apoio ao corpo de bombeiros que fez a retirada da vítima. Amaral, agora há pouco, a Associação de Gays, Lésbicas e Travestis, aqui na cidade de Parintins, anunciou uma manifestação em frente à Delegacia de Polícia, em frente também ao Fórum de Justiça, para pedir providências em relação à morte de Marivaldo Jorge da Silva Carneiro. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza, trazendo para a gente informação, informação lamentável de Parintins, mas muito parecida também, tem informação aqui da capital, Márcia. Pois é, Amaral. O Danilo foi conferir aí as ocorrências policiais do fim de semana e traz para a gente que lá na Zona Norte foi encontrado um homem, o corpo de um homem já em avançado estado de decomposição. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Era por volta das 10 horas da manhã. Marcos foi encontrado em um barranco, aqui na Avenida Grande Circular 2, na comunidade Raio de Sol, no Nova Cidade. Moradores passavam pela via quando sentiram um forte cheiro. Foi aí que encontraram o corpo de Marcos. O açougueiro estava com a farda de trabalho quando foi morto. O corpo dele estava em estado avançado de decomposição, com duas perfurações na cabeça. De acordo com a polícia, ele foi morto há três dias. Com o homem, foi encontrado um manual com normas de conduta de uma rede de supermercados, empresa onde a vítima trabalhava. O corpo de Marcos foi removido ao Instituto Médico Legal para identificação da família. Neste final de semana, sete homicídios foram registrados. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros devem investigar os casos. Olha só a situação, né? O Danilo traz essa matéria para a gente. Ele fez ontem a matéria que estava aqui com a gente fazendo a cobertura das ocorrências do domingo. E a gente atualizou as informações até agora de manhã, contando a madrugada de domingo e amanhã, agora de segunda-feira. Parece que já totaliza, já somam 11 homicídios. E a gente traz aí um fim de semana complicado, um fim de semana com muitas ocorrências policiais, com homicídios, que é o que a gente mais lamenta, o que a gente mais se preocupa. Mas principalmente aí, trazendo já essa primeira investigação da polícia, a polícia identificou o que é o mais importante para se partir, se ter um start aí de como começar essas investigações e principalmente tentar identificar o autor do crime. Não fique achando que a polícia, a polícia está investigando, aí o cabra mata um, vai embora, sabe Deus fazer o quê e acha que nunca vai ser descoberto. Vai! A polícia tem uma inteligência hoje, a polícia civil tem uma inteligência hoje com vários equipamentos, alta tecnologia, para descobrir quem são os autores de homicídios e crimes. E pode ter certeza que a polícia vai pegar, Amaral. Exatamente, Marcia Lasmal, o que mais nos constrange é realmente os crimes contra a vida, e boa parte deles motivada por tráfico de drogas e consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O que faz do fim de semana bastante perigoso e com um saldo negativo, como este aqui. É um crime que vai ser investigado, por enquanto trabalha-se com a hipótese de uma execução, mas pode ter sido um roubo seguido de morte. E boa parte dos crimes relacionados a roubo tem a origem dentro do tráfico de drogas. Ou seja, a pessoa está devendo para o crime organizado, está devendo para o traficante, para o dono da boca, e aí precisa, de alguma maneira, arrumar dinheiro para pagar a dívida. Se não morre, vai lá, assalta, e muitas vezes, quando a vítima reage, é morta. Pode ser este caso aqui, pode ser uma das hipóteses para solucionar este caso, que está a cargo da especializada em homicídios e sequestros. Vamos em frente com agora o programa da sua comunidade. São 11 horas e 49 minutos, você que está ligado com a gente, participa pelos telefones e também pelo nosso número do WhatsApp. Aliás, pelo nosso número do WhatsApp, você que está aí do outro lado em casa, pode enviar sua foto, flagrante, sugestão de reportagem, tudo isso a gente recebe aqui com muito carinho sempre, apura, e geralmente dá uma resposta todas as vezes que tem relação com a comunidade, pode ter certeza que o Agora Responde. 11h50, Marcia Lasmar chegando com um recado especial para você. Acompanhe a Marcinha. Bicho, não é de hoje, hein? Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vamos ver o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Roda aí. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho comecinho de osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor. E hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil. Mas há preços promocionais assim, com aquele preço bem em conta, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amoral, é contigo. 11h51, preciso mandar um abraço muito especial para o meu amigo Chico, que está bom lá da comunidade São João do Careiro da Vázia. Seu Chico que está na expectativa, nos preparativos para a primeira festa da Vazante de 2015. Alô, seu Chico, estou só esperando o convite aqui para essa grande festa que mobiliza todas as comunidades do Careiro da Vaz. O pessoal vai desde o Puru Puru até a costa da Terra Nova, faz aquele mutirão, segue de barco para lá. É uma beleza, festa realizada pelo Chico que está bom. Estou só esperando a data, viu, seu Chico. 11h52, você que está ligado com a gente, também vai ter, ainda hoje, mais um sorteio do Semanas Premiadas. E olha o que chegou aqui para mim, Carlinhos. É brincadeira, chegou. Cadê, rapaz? Diretor, o bolso está tão vazio que não vou dar mais não, diretor. Sumiu aqui, ó. Eu acho que, eu acho que, eu acho que já era. Achei! Achei, seu Carlinhos. Essa aqui é mais verdadeira do que aquela lá, viu? Olha, essa garopa aqui é de água. Dá só uma olhada aqui nessa garopa. 100 reais, meu amigo. E se tem 100 reais na minha mão, significa que o ganhador do sorteio de sexta-feira, acho que foi o 28º sorteio, já está por aqui pelos estúdios da TV em Tempo. Daqui a pouco você vai saber quem é. Ele não foi bobo, não. Comprou o agora impresso, conferiu o sorteio ao vivo no programa agora e hoje, veio receber o seu prêmio de 100 reais e ainda hoje tem sorteio. Pode ter certeza disso. Tem sorteio todos os dias e quem sabe você não acaba levando para casa mais 100 reais. Aliás, o diretor Ivan Nascimento é a primeira vez que a gente entrega 100 reais, né? Geralmente o prêmio acumula, a gente entrega 300, 500, 700, mas hoje o prêmio é de 100 reais, não menos, né? Não menos importante que todos os outros prêmios para o ganhador, que daqui a pouco a gente vai conhecer. 11 horas 50 e 3 minutinhos. Quer 100 reais, Marcela Asmar? Quero mesmo! Vai ficar querendo. Mas serve o celular. Serve o celular, porque você que está aí acompanhando o programa da comunidade, pega as anotações, pega a caneta, pega a caderneta, porque está no ar o segredo do cofre. Com o oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm e HTC, você também faz o orçamento do seu celular gratuitamente e tem profissionais especializados. Assistência técnica personalizada e especializada de primeira, assistência técnica personalizada. Como é isso, hein? 3-3-3-2-3-3-2520 é o telefone da Bruno Celular, que fica na rua Leu Vigil do Coelho, no centro da cidade. 3-2-3-3-25-20. Liga para lá, marque o horário, vai lá, faz o orçamento gratuitamente, que eles têm uma assistência técnica especializada para você que quer comprar também seu celular. E aqui dentro tem um super celular, um smartphone com o oferecimento da Bruno Celular, para você que acertar a combinação do segredo do cofre. E a gente vai lá para o Fredo Nascimento. Alô! 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 Tem alguém aí? Alô! 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 Quem está falando? Juliana Priscila. Seu nome é Priscila? Juliana. Juliana! Juliana! Dá dica diretor, não? Juliana, me dá quatro números, Juliana. É contigo. Um. Número um. Vai. Nove. Nove. Próximo. Cinco. Número cinco. E o quatro. Quatro, o último número. Atenção. Não acertou! A gente vai lá do Oswaldo Montenegro, vai lá para o Planalto, se atender o telefone animado, fazendo aquela festa que o diretor adora, ele vai dar dica. Alô! Alô! Oi, com quem eu estou falando? Com Ana Paula Lopes Maia. Ana Paula Lopes Maia. Quantos anos você tem, Ana Paula? Hã? Quantos anos você tem? Dez. Dez anos. O diretor merece dica. Vai lá, dá uma dica para ela. Não, ela não quer dar dica. Ana Paula, me diz aí, quatro números. Quatro números? Quatro números. Par, ímpar, ímpar e par, tá? Tá. Vai. Dois. Dois. Cinco. Cinco. Sete. Sete. Mais um para agora. Um. Número um. Atenção. Não! Um acertou. A gente sai do planalto, vai lá para o zumbi. Quero uma liga, quero um atendimento aí de primeira linha. Um alô, bem animado, explode tudo, acaba com tudo, mas diz um alô animado. Alô! Eu quero ganhar um prêmio da Bruno Celular. Ele riu, irmão. Eu quero ganhar um celular da Bruno Celular. Foi isso? Um prêmio da Bruno Celular. Merece uma dica, diretor. Me dá uma dica. Papai, é carne de pescoço, viu? Me dá uma hora essa dica. Olha, é par, ímpar, ímpar e par. Como é teu nome? Rubens. Hã? Rubens. Rubens, diz aí, Rubens. Quatro números. É, qual é o primeiro? Par, ímpar, ímpar e par. É par, ímpar, ímpar e o número par. É quatro. Quatro. Um. Número um? Isso. Um. Mais um ímpar. Três? Isso. Número três, agora me dá um par. Meia. Meia. Atenção. Não acertou, mas não tem problema não que depois tem mais. Amanhã tem mais Segredo do Corpo e você que está aí do outro lado. A gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente vai trazer para você informações sobre o último dia de vacinação contra poliomelite. Manaus não conseguiu atingir a meta ainda e por causa disso os postos de saúde farão um horário hoje diferenciado para quem quer vacinar suas crianças de 0 a 4 anos. É já, já, depois do intervalo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto